Isso aqui são as coisas que você não vai fazer Color grade Não vai fazer tratamento de cor num same day Por que não vai fazer? Não vai fazer nenhuma diferença na hora que o cara botar no telão Você vai perder lá 30, 40 minutos agitando a cor e na hora que o cara jogar de repente tem um LED que está passando na frente não vai fazer nenhuma diferença Não que justifique o tempo a mais Outra coisa Que não vai fazer Não, que você não vai fazer Isso aqui é que Evita fazer isso E aí você vai conseguir fazer um same day rápido Takes longos O que é isso? Você vai filmar a cerimônia Você só faz take de 10 minutos 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos 10 minutos Isso é terrível para o same day Porque imagina o seguinte, eu começo filmando aqui E aí de repente está o pessoal que está chorando Se eu viro e continuo gravando Na hora que eu for procurar esse arquivo Eu vou me perder todo Vou perder muito tempo tentando achar o arquivo Putz, eu vi que aquela pessoa chorou Mas qual que era o arquivo? Onde é que estava? Caramba, e agora? E tu vai lá Putz, será que está aqui? Quando vê, tu perdeu meia hora tentando achar o arquivo Então, está aqui Vai ter CMD? Isso eu sempre fico ligado O cara tem CMD Então, muda um pouco a forma como eu vou filmar Está filmando aqui? Olha ali Pausa Vira e grava aqui Porque na hora que eu for passar Eu tenho a minha primeira imagem É o cara chorando Então, já pego e já baixo rápido Entendeu? Ou não? Não? Então, se eu estou com o hack ligado aqui Está gravando Eu viro para cá Continuo gravando Eu pauso Eu pauso Como que eu vou saber Esse pessoal chorando? Eu vou ter que assistir o vídeo inteiro Para achar aquele pedaço E se esse vídeo tem 15 minutos? Tem 12 minutos? Se eu tenho 4 arquivos de 10 minutos? Como é que eu vou achar Essa pessoa chorando Que eu quero pôr no meu vídeo Por exemplo Entende? Aqui Cadê? Vou pegar um exemplo aqui Que eu usei Por exemplo Se eu quisesse pegar Esse pedacinho aqui Que ele fala Como eu sabia que ia ter CMDI E que não ia ter votos Eu sempre gosto de usar isso aqui Isso aqui dá muito impacto No CMDI O que? Cara, eu estou vendo eles falando agora Que o casamento foi meia hora atrás Isso causa um impacto muito grande Então, eu sempre gosto de jogar a imagem Mesmo sincada do áudio Já com a pessoa falando E aí, quando que eu faço isso? Se eu filmo a cerimônia inteira Tá? Estou lá filmando Não paro Na hora que eles começam a gravar Eu continuo filmando Primeiro Eu vou ter que baixar Esse arquivo inteiro Para o HD de edição Já vai levar um tempo Certo? Depois eu vou ter que assistir Para achar o pedacinho Então, facilita muito mais O que eu estou gravando É os votos Pausa Grava um pedaço Pausa Porque daí Em vez de eu copiar Um arquivo de 15 minutos Eu vou copiar Um arquivo de 35 segundos No DaVinci Você só seleciona O arquivo do áudio O arquivo do vídeo Clica com o botão direito AutoSync Ele já vai sincar Não dá 20 Tá? Tem um plugin Que tem para Premiere E para Final Cut Que eu usava no Final Cut Que se chama Isso aí Plural Eyes Ele vai sincar Para você Rapidão Então O que você não deve fazer Tá? Marca Color Grade Não faz Não dá necessidade Evitar takes longos Escolher a trilha na hora Você não faz isso E já leva a trilha pronta Que você vai usar No Same Day Leva uma E leva uma trilha de backup Não perde tempo Tentando achar A música na hora Tá? Não faz Color Grade Não faz takes longos Não escolhe a trilha na hora Como é que eu gosto de fazer O Same Day Novamente Estou contando a história Então o que eu vou fazer Pega um pouquinho Do making of E aí pega o arquivo do áudio Que gravou E eu vou procurar Qual o começo Do que o padre está falando Que é geralmente isso aqui Com muita alegria Então Na minha estrutura De Same Day Eu vou começar Geralmente o vídeo Com Com essa introdução Do padre Duas coisas Que é extremamente importante Cara Isso é muito importante Tá? Tem que ter um pendrive Menor que 4 gigas Menor que 4 gigas Já levei pendrives De 16 gigas E na hora É muito louco isso Levei pendrives De 16 gigas Na hora que ele pegava E botava no computador Ele travava No programa que roda Os Os data shows Então tem que ser Um pendrive Com menos de 4 gigas Então Isso aí É na resolução Outra coisa Resolução alta Não precisa Ter resolução alta Uma coisa Que sempre faço Sempre Sempre Termino Seminday Com cenas Da festa Isso também É outra coisa Que deixa Bem mais impactante É tipo assim Nossa Isso é agora É aqui E como é que já está ali Entendeu? A galera Pira nisso aqui Quando chega aqui Tu vê a galera assim Cara Não tem um casamento Que tem CMD E não fecha o contrato Não tem Imagina Tu chega lá E aí CMD Hoje não estou inspirado Não, não, não Hoje não estou com criatividade Hoje eu não estou Hoje eu não estou na vibe Não está na vibe Por exemplo Você procura A pessoa Que Você procura ele antes Sim Eu falo para a noiva No checklist lá Do casamento Ela me manda o contato Do que vai fazer a projeção Aí eu já ligo para o cara E falo Ó, vai ter áudio Chego no dia Cadê o áudio? Ih, vai ter áudio Mas é É complicado Mas pode acontecer Esses problemas Entendeu? É Esse é um dos maiores Problems do CMD Mas fora isso É calmo Cara, eu me lembro Dos primeiros Eu não conseguia editar Minha mão ficava assim Eu parava Respira Sério Dos primeiros Eu parava Falava Calma Calma É só um vídeo Concentra E aí não conseguia Minha mão ficava assim Aí os primeiros O que eu fiz? Eu não falei nada Para a noite Eu dei Estou testando Estou aprendendo Não vou vender Não vou dar Aí eu me lembro Que o primeiro Nossa Terminei bem já No final da festa Tinha alguém filmando a festa Para poder Dos primeiros Para poder editar Então tinha alguém lá Vai lá Filma a festa É Sozinho Sem estar ninguém filmando Não aconselham Então no começo Eu tinha alguém lá Filmando a festa E eu ia E eu ia para o CMD Só que tipo assim Ninguém me falou Ó Faz assim É assim Ó Não meu amigo Te vira Ninguém Ninguém ensinava nada Pô Então eu comecei a fazer CMD em 2012 Tem ideia Na época A galera ia filmar O casamento Os eventos Botava etiqueta Na Na marca No gimbal Tinha lá um adesivo Para não ver Qual era a marca do gimbal Cara o que é que ele Não sei Me diz o que é Que é esse equipamento Então É uma época Não tinha um workshop Que chegasse e falava Ó Faz assim Isso aqui pode dar errado Ah se o áudio Dá errado Tu faz Não Não tinha nada Não tinha nada Informação Então fui aprendendo Na marca Mas É concentrar Cara É senta Para Cara O que eu preciso mostrar Se você está making of Senta A áudio Está aqui E vai testando No começo Não deu certo Pegar o áudio Cara Beleza Diz para a noiva Está passando as imagens Do teu casamento lá Joga as imagens Cria esse hábito Tenta fazer o processo inteiro Se não deu certo o áudio Ah não consegui Sincar Cara Pelo menos Bota as imagens lá Entendeu Vai evoluindo Bota a imagem Com uma música Já passa lá No telão No próximo CMD Você tenta Sincar com Vai testando Entendeu Não acho Que no primeiro Vai ser O primeiro Eu fiz Cara Eu terminei Era tipo Quatro da manhã Quatro da manhã Porque daí Eu falei Não Fazer o perfeito E aí Botei Barrinha Botei Textinho baixo Minúsculo E cor Na hora Que foi lá Telão ruim E aí Não Então É É É exatamente Isso que eu falei Ter cuidado Nesses Nesses pontos Aí E É isso Então eu levo pelo menos Umas duas Sempre duas Uma mais assim E uma Uma pegada um pouco Diferente Entendeu Então pelo menos Sempre duas trilhas Eu levo E o backup Meu é tipo assim É uma música que Por exemplo Essa música já funcionou Eu vi Eu já testei no CMD E a galera curtiu Então ela tá salva Ali no meu desktop Se na pior das hipóteses As duas músicas Que eu não levei Cara Nesse CMD Vai com essa música aqui Depois eu troco Entendeu Tchau 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 Obrigado.